Legendas por TIAGO ANDERSON Do Pontal do Peppa, Alagoas Vamos lá conhecer mais um paraíso só pra você Estamos com o grupo Motoqueiros e Viajantes de Escada, Pernambuco Do Pontal do Peppa, Alagoas Salve para da Sousa Raider Alien Motors Laranja Mecânica E Queiroz 4S Aranja Mecânica Sente só Chogo aí Dá pra ver o arco-íris? Show de bola, meu velho! Show de bola! Dá seu salve! Dá aquele saldozinho aí para o Alexandre XRE300. É nóis! Esse tipo de canal é muito feliz viajante, se inscreve lá e dá aquela focinha. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí, Maricela, vem cá. Explica aqui para nossos colegas por que se chama Pontal do Peba. O fundador desse nome, veio uma fulela que levou o nome de Peba. Pode ser várias coisas, né? Peba é um tipo de tatu, né? Pode ser que tenha tatu por aí, pode ser que o cara seja Peba. É, pode ser que o filho dele não faça que seja Peba. E ainda pode ser qualquer outra coisa. A rua pia na beira da praia. É, os outros aqui estão por aqui, por favor. Vou lá. Ai, a cara! A pia na beira da praia é boa aí, né? A pia na beira tem que estar dura? Show de bola. Estamos aqui no Pontal do Peba. Só lazer. A pia na beira da praia. E agora o toner Tira lá a guarda dele É um ferro de meu velho Emprego aqui É um ferro de minha vida Ele bate a mesa de mim Ele bate a mesa de mim Ele bate a mesa de mim Pra me esquecer de trabalhar Ele bate a mesa de mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma